Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos, como é que vocês estão? Bom, eu tô tranquilo, deixa eu já aproveitar aqui e já mostrar pra vocês Aqui, ó, já tô editando o outro vlog, caso você não tenha visto, vai tá aparecendo Aqui, ó, aparecendo um caixinho aqui, só clicar, por favor Mas, tô aqui editando vlogs, deixa eu mostrar aqui, ó, para me auxiliar na hora da edição Aqui, ó, aqui, dia 10, dia 10, meia-noite, 23, só pra poder me ajudar, porque eu também sou filho de Deus Porque, senão tem que ficar lendo aqui, ó, dá pra, aqui, ó, aqui é a data no modelo americano O primeiro foi um ano, depois, um mês depois da data, e ali o horário com, de hora, minutos e segundos É, né, assim que você tá analisado e sabe, mano, agora tô aqui editando Eu comecei agora, então, tô fazendo isso, amanhã, bom, hoje não faz, mas já virou o dia Hoje eu tenho que ir pro shopping, tá, não, né, eu vou pro shopping, preciso dar uma organizada aqui E, bom, esse vlog aqui, eu vou começar com algumas mudanças, principalmente quarta-feira Quarta-feira vai ser o meu dia mais escorrido a partir desse, a partir de agora, tá ligado A partir da outra semana vai ser o meu dia mais escorrido Porque eu troquei minha aula de terça pra quarta Porque, como o professor falou, pode ser muito interessante, porque o pessoal tá comigo realmente é muito melhor do que eu Tem muito mais noção, enfim, mais avançado Aí, porque eu não explico que o pessoal de quarto tá mais, mas é o meu nível, a nível mais baixo, mais vida que segue Tudo bem, acontece, a gente não consegue ser bom em tudo Mas, aí eu vou lá, vou colocar pra quarta-feira, beleza, não tem problema nenhum Fiz aqui um pouquinho, eu vou explicar o porquê agora Eu tenho aula na faculdade, no início do dia Pior, eu tenho, eu tenho encontro no meu editador às 5 da tarde E eu saio do tênis, hum, mais ou menos no meio-dia Até chegar em casa é uma e meia das horas Em poucas palavras, eu tenho uma hora em casa pra poder sair até a faculdade E pra voltar lá pra umas 10, 10 e meia Não, 10 e meia de hora Ou seja, é muito o que eu ia fazer na quarta-feira Eu ia ser bem corrido, mas eu tô bem confiante Eu tô bem confiante comigo, vambora Tudo foi indo bem, graças a Deus, esses dias Tudo indo bem na tele E principalmente bem Mas foi relativamente bem Agora eu vou terminar o editador daqui a pouco Porque eu vou bater numa canseira e eu vou lavar a louça E não vou não, só né Começou nesse vlog Muito boa tarde, gente Como é que vocês vão, gente do céu Agora a gente tá aqui de tarde já, né Bom, hoje é um dia que eu vou tentar ir no shopping aqui do Tietê Plaza como sempre, né Pra poder aproveitar Fiquei na loja Samsung e tem uma promoção que me interessa Porque o meu fone tá ficando pra dentro O meu fone no meu galo, esse Buds Live, tá indo pra Cristo agora, tá ligado Ele tá muito antiguinho, tá começando a falhar Tem vezes que o seu amido de ruído já tá funcionando no ouvido Enfim, é a idade, ele tá tendo ele desde o meu lançamento, tá ligado Faz uns dois anos que eu tenho Faz mó cota Faz mó cota mesmo, foi antes da pandemia que eu vi ele Faz muito tempo Dourou muito, né, mas já passou por cada coisa Também tô querendo ver que eu tenho uma promoção, pô Que na Samsung de lançamento, o Galaxy Watch 5 Se você comprar o relógio, você ganha um fone Só que é o Buds 2, aqui do Buds 2 Pro Enfim, ok, vou tentar ver lá E também queria trocar o relógio porque o meu tá meio acabado E esse aqui, mano, é o Watch 2 Active, tá ligado Tá antigão já O celular também precisa ver, mas o celular é bom ver no Black Friday Porque o celular é caro pra caralho Não com o relógio, né Não é que esses dois não sejam Mas é porque, porra Pelo menos dá pra gente poder considerar Parcelar o quê no Itaú, 24, velho Nossa, a gente considera Aí chamei o Doutor pra poder Se parra que eu mostro ele pra vocês Ainda nunca mostrei, né, nunca filmei ele Apresentei E agora fome de almocinho, tô com uma fome da porra É isso É como assim Fala, ó Bonita, hein Uma Pepsizinha, vamos acompanhar Mas assim, fala o litrão disso de água aqui Não sei se eu desci isso aqui, eu desci agora já Porque tá muito quente São Paulo esses dias Hoje tá 29 graus aqui em casa É 29? 29 29 29 graus aqui em casa, tá frio, tá quente A desgraça aí não dá Isso é o litrão que normalmente é quando o outro está devendo montar água ou quando está frio Eu não entendo isso Tô frio e esquenta Óbvio Tá bom Hoje o dia Tá mais leve, tá mais suave Porque mano, tudo que eu precisava fazer na semana Fuleu muito bem Cara, comecei com uma mentalidade que eu curti muito, tá ligado É tipo É um bagulho tipo Mano, posso até ter cansado de fazer alguma coisa Então vou fazer alguma outra coisa que é obrigação Assim, minha que eu faço Tipo Fazer as thumbnails, editar o vídeo Algum tipo Quer assistir o vídeo Fela ali Diz que eu tava vendo hoje Tipo de coisa Tipo, vou fazendo algo útil Vou... Como eu tenho muita coisa Eu quero poder ir rodando muito bem tudo Mas agora eu não termino com essa ideia Mas fazer muita coisa E tá funcionando muito bem Porque tipo Porra Todas as thumbnails já estão feitas Só preciso fazer a postagem essa semana Mas... Até aí beleza Daí eu falo... Rapidinho, tá ligado? Rapidinho Daí eu faço com o tempo, pelo menos não Bom Vamos almoçar agora Vou lá Falou Daqui a pouco possivelmente E esse foi o momento mais aleatório que eu tive na minha semana de longe E você? Caralho Essa a minha semana é um caralho, cara Caralho Qual que tem? Caralho Não, mas não vai virar no pai Caralho Caralho Eu sabia que viram pra cá essa... Caralho Eu só pensei que ia ser um passeio normal, tá ligado? Eu também Eu pensei que ia ser um ole padrão Caralho Caralho Eu tô um pouco abismado com isso lá de vídeo Sim Estou um pouquinho impressionado Ah, inclusive Isso aqui é o vlog, tá Lodão? Dação 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 eu aproveito, nem apareceu Eu não, não quero não Não quero não Tá devendo pensão? Não Isso aqui Olha que já pegaram um do lado Contando o lado do resto Por causa disso É É sério Fodiu a gente em casa já tá aqui comendo um cupiduidos para poder né dar um chiste dele cara que sábado legal foi viu tem brincadeira sábado legal cara eu não filmei muito para cá filmei só um pouquinho e aí eu espero que vocês tenham acompanhado no Instagram se não acompanharam pelo amor de Deus cara você perdeu eu extremamente feliz com a minha compra vou mostrar aqui para vocês eu extremamente feliz Nossa meu Deus com dia foi aleatório dia gostoso dia muito bom dia muito legal eu tava tendo um efeito de anime de cultura geek eu não sabia eu cheguei no shopping para ver como as questões sobre fone relógio tá porque tá tendo uma promoção na Samsung eu tava querendo ver para ver se me ajudava nesse dia algumas coisas se ia comprar ou não enfim aí eu tava lá cara aí teve um monte de cosplayer eu fiquei tipo mano é do nada tipo não tem aí eu vi uma banda tocando aqui viu viu eu acho que eu já acho que eu já vi nos outros eventos que eu vou ter na minha vida acho que eu já vi cara muito legal muito legal mesmo aí beleza vamos lá por um pouquinho aí a gente foi na oficina que tá me atendo cara de escola de magia cara meu Deus quanta coisa incrível eu não lembro de eu chegar a filmar acho que acho que eu talvez tenha chegado a filmar um pedaço mas eu não me lembro o real cara que bagulho incrível sem brincar cara que bagulho foda bicho tô falando sério não eu tô falando eu tô falando muito sério aqui você tá me vendo cara que bagulho foda eu não conhecia mas na moral deixa eu te mostrar para vocês o bagulho mano era aquele que tem que comprar muita coisa mas eu comprei uma coisa aqui ó aqui ó vocês tão vendo daqui a caixinha deixa não deixa tirar isso aqui que isso aqui não pode sujar não deixa aqui em cima da caixa se for deixa aqui não deixa aqui ó aqui ó vocês tão vendo a caixinha né aqui aqui ó a priori ó só tem uma caixinha de varinha cara olha isso olha o mano aí vem essa coisa vem essa aqui né não é velho mas onde você guarda né a varinha e aqui dentro tá a famosa tirar aqui rapidinho aqui ó olha isso cara aqui ó mano mano na moral o detalhe disso aqui é muito bom bonito ó incrível de verdade de verdade mesmo e vem até com um cardzinho aqui dizendo um núcleo opa isso aqui não tem outra coisa já mostra né vamos fazer com cardzinho se eu conseguir tirar é bom né foi falando do núcleo tipo da madeira olha isso deixa eu ficar de atentidade cara na moral eu quero vocês prestar atenção nos detalhes de tudo graficamente falando na letra tudo como harmonioso aqui também e outra eu quero vocês vejam detalhe aqui atrás ó olha esse aqui ó que é o que é o simbolo da do brand da marca de aspas que esse daqui é o priori cara eu tô eu tô triste eu queria ter gastado muito mais lá e cara eu sabia que tava acontecendo eu queria ter ido antes mas eu só fui agora para ter acabado sexta só que foi e eu fiquei tipo meu deus é incrível mano não tem o que dizer cara de verdade incrível 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 você que mora aqui em São Paulo não tem um certo espaço marginal cara pelo amor deus vá você curta Harry Potter enfim coisa do tipo cara vá é muito bom pessoal realmente dedicado na maquiagem foda para as fantasias tem uns no shopping esgota muito rápido eu vou pegar um dia para mim foda-se eu ia com uma amiga minha mas mano se ela não quiser eu vou fazer o que se dane por conta que mano bagulho é muito incrível não de verdade bagulho é muito legal sério são de coração inclusive a página dos caras eu vou na moral eu vou deixar a página dos caras aqui vou tentar deixar aqui na descrição porque de verdade que bagulho incrível de verdade eu adorei de verdade mano é um bagulho muito legal eu tô impressionado com qualidade tudo tinha lá eu consegui ver tudo mano mas nossa que legal de verdade recomendo demais quem não é bem se ele puder vá 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 tá dia 25 faz muito a pena 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 nessa verdade que agulho incrível nós meus Deus caras e parabéns a todos um benefis de verdade incrível 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 demais nossa meu Deus cara eu tô em choque ainda Porque é realmente muito legal Tem muita coisa legal, muito produto bom Qualidade, tá ligado? E com... Não vou dizer mais importância com qualidade Mas tão importante quanto Que é história, uma ideia E amor por arquivo, tá ligado? Cara, os detalhes dessa caixa aqui É porque vocês não conseguem ver Mas o toque, ele é bem feito As dobras são muito bem feitas Porque esse daqui é dobrado É uma dobra, não é colado É uma dobra É uma dobra muito bem feita Material muito bom Um hot tank muito foda também É difícil fazer no estilo de papel Barra papelão Então, nossa, Gernard, vale muito Foi um pouco caro Mas assim, se... Eu tô... Eu tô indeciso se foi uma boa compra não Mano, se eu não me arrependi até agora Então deve ter sido Porque, de verdade, incrível Porque se você não é assim Foi R$90,00, eu valia Carinha, carinha Não, tipo... Seriamente valeu a pena Que bagulho incrível, irmão De verdade Meu Deus, muito obrigado Nossa, de verdade Todos envolvidos, muito obrigado Mano, mano, vocês merecem um mundo, cara Vocês merecem muito Quero vocês indo longe demais O bagulho é muito, muito incrível Meu Deus, eu tô em choque Eu tô real em choque De como que é bom Nossa Obrigado por ter desenvolvido De verdade Eu tô falando de coração Muito obrigado O bagulho foda Agora vamos lá comer, né? Cara, eu tô apaixonado por isso Até Mano, hoje eu tô meio derrubado, tá ligado? Hoje e ontem Ontem foi por conta que eu fiz uma corredia Pra você pegar esse cara aqui É o meu fone novo, né? E eu fiz uma corredia danada E pegar ele Enquanto que eu fui aqui no shopping Tinha até Não tava abrindo Não tava Na loja de sessão Que não ia abrir no dia Eu tive que ir no Ash Plaza Enfim Agora tem cada Mas minha garganta ficou muito ruim Tá ligado? Minha garganta tá muito ruim Por isso que eu não tô gravando nada Enquanto que essa mudança de tempo E São Paulo Me pegou de jeito Nossa Minha garganta tá ruim Eu não vou gravar muito Porque minha garganta tá real ruim Beijos Pô, maluco Eu tô sem força Nem Eu tô acabado De verdade Cara Pansado Não tô conseguindo Fazer nada Cara Pode ser só um resfriado Muito forte Mas eu vou dizer pra vocês Que eu tô achando Que eu tô achando Que eu tô pegando o vídeo Depois de tanto tempo Pelo menos foi depois De tomar as três Da vacina Então É nóis Mas eu tô acabado Cara Não consigo andar direito Pra casa Daqui em casa Que eu Acabado Talvez Pode ser que você seja resfriado Muito forte Mas eu tô sem força Nenhum Meu irmão Nossa Eu acho que Desse período inteiro Aqui Tipo Aqui de postar E tudo mais Acho que esse é o primeiro Que eu realmente Não tô com força Eu não tô conseguindo ficar sentado Deitado De nada Eu não tô Tô mal Eu não postei algum bagulho Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim Pra poder não deixar Faltar Mas É o acabado De verdade Talvez eu poste Esse postagem de amor Já tá feito Então Não trabalha menos Mas Tá acabado Descansar um pouco É Tomei cuidado Mais Vamos ver Como é que eu tô Valeu povo Já estamos aqui Quarta-feira Hoje infelizmente Não teve tempo Porque tá chovendo Mas Ontem Eu fiz o teste Fui lá Tal De ver Como é que tava E agora pronto Desenfo Deixa eu pôr Tá Talvez o áudio Quando eu tenho Começado a falar Não esteja ruim Agora talvez seja melhor Mas enfim Ontem eu fui fazer o teste E também fui no Top TV E tal E não era com o vídeo Então Continue lendo até o momento Não peguei com o vídeo Até o momento Tô um pouco cansado Na tua finalização Na tua finalização Muito rápido Ainda Mas Tá entendo Já tosse continua Mas não é com o vídeo Fizemos teste Negativo É isso Vamo que vamo Gostei o queijo Já estou quase atrasado Não estou terminando Jogando as minhas coisas Pra poder levar Pra levar bastante coisa E vamo embora Vamo nessa Pô Vamo que ser isso Gente Aqui gravando Aqui tô aqui em casa Hoje inclusive Hoje eu não fiz postagem No canal Porque eu tinha que resolver Algum dos assuntos Assunto bem Foda Que é esse aqui TCC É aqui E é Isso tá me complicando muito Porquanto que Eu faço Porquanto que Eu basicamente Agora tenho certeza Que eu perdi uma matéria Não é nem porque Isso eu não vou fazer Porquanto que Pro meu tema Ser um tema muito Specífico Um tema muito Técnico E assim Coisa do tipo É muito complicado Eu Eu Seguir o meu tema Porquanto tipo assim Ele é muito grande A maneira como tava posto Parecia bom É muito grande E eu não conseguia Então basicamente Tipo TCC1 Que é a matéria Se eu puder Afunilar um pouco mais O tema Eu não tive Eu tenho que fazer isso agora Pra entregar em menos de dois meses Eu tô muito Eu não tenho que fazer isso agora Mas tipo Minha mente vai diretamente nisso É o meu comando E meu Deus do céu Cara Eu tô de dor de cabeça Segui pensando nisso Segui contra o intuitivo Pra mim Escrever Meu Deus Eu preciso resolver isso Eu vou tirar hoje Amanhã Amanhã Vai ser menos Mas tirar hoje Amanhã Porque eu resolvi Sábado Eu vou organizar tudo aqui Vou No geral É uma bagunça Realizada Meu domingo Muito envolvido Vou poder Ajetar Vou poder postar No quadro Mas eu vou fazer A filmagem eu falei Já né É isso Eu tô preparando um vídeo De semana que vem Que vai ser Sobre este cara aqui Que é sobre o fã Que é sobre as lives Foi também De ajetar o vídeo Das eleições De postar E depois tem que fazer Mais outros vídeos De abonejar Ai socorro Meu Deus Muitas coisas pra fazer Eu vou ficar maluco Vambora Ai meu Deus do céu Eu tô muito fudido Meu Deus Vambora Eu não tô Nem sei que ia aparecer Hoje né Hoje não No caso Antes era sexta Quase perdeu O tava Fua Ocupadão Eu não tô Imagina nem que eu tô Ocupado Que aconteceram Muitas coisas Que me deixaram Cansado E tinha muita coisa Pra resolver Que elas ficam Em cada ponto Da cidade De manhã Eu tinha que Bom Tinha que ir lá Faz minha aula De tênis Só que Ali quando choveu Eu vou ter que trocar Eu vou ir ter esse quarto Pra falar né E bom Aí depois eu fiquei Pro outro lado Eu tive que ir até a faculdade Depois eu fiquei Pro outro lado Da cidade Enfim Então sou legal E agora eu vou aproveitar E agora eu vou aproveitar um pouquinho Do tempo Pra poder comer um pouco De pastel E descansar Também vi o episódio novo De Ai meu Deus Que foi de bom Mas agora eu vou me despedir Eu vou me despedir Desse vlog Espero que vocês tenham gostado Por favor Se você Tá que tá aqui Vai lá no vídeo de quarto Eu nem publiquei muito Eu nem postei muito Que eu tava meio mal Ainda Mas vai lá E não deixe Opa Não deixe de esquecer E é foda Não se esqueça De deixar o seu likezinho De ir Like Clica no sininho De se inscrever Cara Faz isso Isso é legal Tem muita coisa aqui Aqui embaixo Tem as minhas redes sociais Todas Todas tem A exceção só do meu twitter Porque eu não uso E do meu Da minha twitch Que eu não uso também Mas Nas estados Todos os meus instagram Tem lá Nas páginas Então Vamos conferir E aqui eu me despedimos Valeu Falou E fui